Salve família, como é que você tá? Mano, eu espero que você esteja muito bem, eu tô bem, graças a Deus, dessa vez eu vim trazer um vídeo um pouco diferente, mano, e esse vídeo é um react. Cara, é o seguinte, muitos me chamam no Instagram e me perguntam, você joga Free Fire? E eu sempre respondo a mesma coisa. Cara, eu jogo de vez em quando, tá ligado? Eu não jogo muito Free Fire, é, de vez em nunca eu acabo entrando lá. Então é o seguinte, de tanto vocês perguntarem se eu jogo Free Fire, de tão ruim que eu sou naquele jogo, eu resolvi fazer o que? Resolvi fazer um react do melhor jogador de Free Fire, pelo menos é o que eu acho. Cara, esse cara acho que joga muito, tá ligado? Então eu resolvi reagir ao vídeo desse cara, ele postou um vídeo aqui, deixa eu ver quando foi essa postagem. No dia 2 de maio, esse cara já tá com 2 milhões e 200 mil visualizações, ou seja, cara, ele deve ser muito, muito bom. Então é isso que a gente vai conferir, mano. Eu assisti só um vídeo dele, que foi ele agradecendo sobre a vida dele e tal. É o Pio, tô falando do Pio, jogador de Free Fire. Eu não sei a carreira dele ainda, não sei nada, como é que funciona. Mas eu resolvi trazer esse vídeo pra mim conhecer e saber o que ele faz de tão poderoso assim no Free Fire, né? Que nem as pessoas curtem muito assistir isso daqui. E eu já falo o seguinte, se você gostar desse tipo de conteúdo, não esquece, deixa o seu like, comenta aí quem você quer que eu reaja. Se você quer que eu reaja a algum tipo de outro vídeo aqui, deixa no comentário que eu vou trazer sim, beleza? Quero falar um pouquinho aqui também que nos próximos vídeos vai começar a ter mais salve, beleza? E algumas pessoas do Insta tá pedindo salve, vai ter salve, então aguarde um pouquinho que vai ter, vai ter. Não precisa se ficar maluco, beleza? Então vamos lá, mano. Sem enrolação, eu vou abrir aqui o vídeo e vamos lá. Tamo aqui dentro do meu computador agora e vamos ver o vídeo desse carinha. Esse vídeo tem exatamente 11 minutos, mas vamos lá. Lembrando que o link desse vídeo vai estar aqui na descrição, então se você não conhece ele, que eu acho muito difícil, isso aí é quase impossível, você vai lá e se inscreve no canal do cara, porque o cara deve ser mito. Então bora. Olha, mano, eu vou ser bem sincero, tipo assim, as pessoas falam que esse cara é muito humilde. E, velho, o cara começou um bagulho desse aqui, cara, tem que ser loucão, velho, e eu gosto. Eu sei que eu tô meio que sumido, mas eu tenho uma justificativa boa pra isso. Eu tô evoluindo na mágica, tá? Eu tô entrando no universo da mágica, então eu vou fazer uma magia agora, que se eu for bom, eu mereço seu like, não? Esse cara aqui, ele deve ser louco. Tenta fazer isso em casa, é muito perigoso. Presta atenção, tá bem na minha mão? Tem nada na minha mão, né? E agora, olha só. Que fraca, que fraca, velho. Que fraca, velho. Esse cara é louco, mano. Olha, eu pensei que eu era doido, mas esse cara aqui tá passando o limite, velho. Cara, repara aqui no canto da tela, aqui, ó. Bem aqui nesse cantinho. Aqui, o quarto dele bagunçado, velho. Isso aqui é show de bola, velho. O cara não liga, é tipo, mano. Mano, eu gosto disso, cara. Eu gosto de cara assim. Aí é humilde. Brasil mohado. Pelo visto, ele coloca algumas zoeiras aqui no bagulho, né, mano? Alguns vídeos, tipo, meme. Lá escuelas. Nossa. Ah, cara. Cara, no meio da partida, ó, não, na moral. No meio da partida, o cara resolve comer, velho. Calma aí, deixa eu arrumar. Deixa eu arrumar aqui um bagulho. Deixa eu arrumar aqui, que eu tô fritando a cara do maluco, velho. Aí não tem como, né, clã? Putela, eu vou pegar o putela. Putela, eu vou. Putela, eu vou. Lá vem. Lá vem. Ele joga no PC, eu acho que ele joga no PC, né? Eu tô ouvindo barulho de teclado aqui, peraí. Caraca, velho. Vou pegar aqui o... Alguém não tinha o que fazer o gel pra prender ele, não, pelo menos? O gel, pra prender o cara. Nossa, peraí, eu tô entendendo. Ele vai prender o cara dentro... Mano do céu. Nossa, velho. Caraca, que mancada, velho. Que mancada, mano. Nossa, eles prenderam o cara, velho. Nossa, atiraram no... Nossa, meu Deus. Nossa. Explodiram o... Deve ser... Ah, tá, porque não tem como ele sair dirigir, velho. Ah, velho, que mancada, cara. Nossa, mano. Caraca, muito mancada, velho. Na moral. Na moral, velho. Isso é mancada demais, velho. Nossa. Isso é mancada, velho. Nossa. Na moral, velho. Se você não entendeu, o que ele fez, mano? Ele catou um carro. O cara tava dentro do container. Pediu pra ele dar cover que ele ia fazer alguma coisa. Daí ele catou o carro. Colocou na porta do container, velho. E aí, não satisfeito. Ele atirou pro cara, logicamente, não entrar e sair com o carro. Explodiu. Mano do céu. Esse cara é louco. Nossa, o cara chegou, velho. Nossa, velho. Ah, o cara é zoeiro demais, velho. Nossa, velho. Nossa, ele sai. Mano, que isso? Olha, velho. Tipo, ele veio pro cara que eu, tá ligado? Eu não vou como assim. Meu Deus, mano. Como você saiu pra do que? Eu sou magrinho, aí eu passo. Eu sou magrinho, aí eu passo. Nossa, velho. O cara ficou bravo, velho. Mano, tipo assim, ele é o quê? Ele é de um time de Free Fire? O que ele faz, cara? Eu não sei. Depois deixa aí no comentário, aí. Eu já tava comemorando, tinha clickbait por uma semana, que agora, agora você fudeu, meu rolê. Como você conseguiu, velho? Não sei, mano. O Braddock é um gênio, mano. O desgraçado é um gênio. Um gênio! A lei da física não permite isso. Não, eu também tô tentando entender. Bom, se acontecesse isso comigo, eu estaria agarrado lá até agora pensando. Misericronde. Agora eu vou perder, eu vou perder, meu sonho. Caraca. Agora não, acontece com o Braddock. O Braddock é um deus, né? Ai, deus, eu não sei como. Deus, ah, não dá. Caguei, caguei, caguei. É que eu sou magrinho, aí eu passei, magrinho, magrinho, assim, passa. Não, chamando de gordo. Vamos ver, vamos ver como é que ele mata. Ah, 105, 120. Nossa, velho. Caraca, tô com muita fome. Ó, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Nossa, velho. Caraca, velho. Fui ou não, fui ou não? Fui o Braddock, fui o Braddock. Não, mano, aí foi cornice, hein, mano. Eu vi o cara primeiro, mas... Caraca, velho. Não, 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 cara, velho. Eu só fui recarregar, mano. Eita, velho, vocês é rápido, hein? Ladrão. Eita, como tu é rápido. Mata aí. Os caras é bravos, vi. Como é, mano? Ah, crush, foi o Braddock, né, seu cusão? Ah, na moral, olha aí. Caraca, você tá falando só, menino. Hum, cabazinho. Ah, não, não. Nossa, mano. Na moral, ele mata muito rápido, cara. Vem de risadinha pra tu ver. Vem de risadinha. Vem de risadinha. E, Braddock, você quer essa bundinha aí? Quer esse tênis de malhar aí, cara? Olha aí, Braddock. Tá malhando o rabo, mano? O que tá acontecendo aí? Tá, olha, parece uma maçã, velho Caraca, velho Esse cara é muito louco, mano Não entendi, foi nada Caraca, agora que eu vi que eu não tinha palona, velho Colocou o clá Tô com o clá e tava falando que eu tinha de trocar lá e eu queria ir desse É, exatamente Nossa, velho Nossa Nossa Esse mancha, esse mancha Moleque é bravo Nossa Nossa Mano Pra quem não entendeu Pra quem não entendeu e não é dessa época Na escola tinha uma parada Que eles escreviam, tipo, em inglês Falava assim, peixe Bola e gato em inglês Então, tipo assim, isso dá uma palavra muito feia Que eu não quero traduzir aqui Então, bora lá Oh Oh, é peixe Bola e gato Bola, pegar Isso Bola e gato Mesmo assim foi porque uma vez o trocador falou comigo Não tinha dinheiro pra pagar passagem Não entendi, fala de novo Fala de novo Nossa, velho Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus Vocês não queiram cair Vocês não queiram morrer Um tiro, um tiro Um tiro, um tiro Não sei não, mas é porque eu odeio isso mesmo É Estou chegando Eu tenho que falar com os filhos pra você avançar Olha lá, vai vendo Nossa, os caras é impossível, velho Não Peraí, peraí, peraí Peraí Nossa, velho Nossa, mano Na moral Eu nunca conseguiria fazer um bagulho desse, cara Na moral Você viu o que o cara fez, velho Ah, tá de brincadeira Você é louco Nossa, as ideias Tem guarita, tem guarita, tem guarita Tem marcado, né, guarita Tem marcado, pô Eu tô procurando ele, mas eu tô procurando isso Poxa, inseto Bora, bora Não é possível, velho Ele é loucão, ele é zoeiro pra caramba Não deu certo Não deu certo Vamos lá, vamos ver mais uma Olha lá, olha lá Se liga Ah, não Meu Deus, cara Caraca, velho Olha isso Caraca Caraca, eu vi, sim É, eu jogo um pouquinho bem Eu sou tão ruim assim, não Caraca, deixa a pôr no cara Pra fazer um criado O cara tá tirando ele de pistolinha Caraca, velho Calma aí, mano Eu vou trocar aqui pra disposição Pra pegar os outros caras ali Calma aí Mano, na moral Tipo assim, tá ligado Não, não é possível, velho Eu não... Mano, eu tentei jogar o Free Fire no PC Mas, cara, ele não dá essa mira Que ele tem, velho Mano, na moral Ele tem o dom Tem o dom Calma aí Calma aí, hein Ô, já me escapou com fome Já, papi, caralho Você é o primeiro, mano Combe, caralho Não, 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 não Pra cá, pra cá, pra cá Tá ficando muito caralho, mano Pra cá, pra cá Crouch, corno Ó, Crouch Pra cá, pra cá Comigo Não dá, mano Não dá, mano Pera, pera, pera Fica aí, fica aí Quietinho, quietinho Ah, caiu, velho Nossa, o cara vai fritar Eu vou fazer o resgate Vai não, vai não, vai não Dá não, mano Eu acreditei em você, mano No céu Putz, mataram o cara Cara, do nada apareceu Oi Ô, mano Foi mal É, porque, tipo assim Meu microfone caiu aqui na minha mesa Aí, tipo, eu fiquei tentando consertar o microfone E não prestei atenção na partida Realmente Vocês me perdoam? Por quê? Não Nossa Ah, não Aí também não tem como, né, velho É impossível Ó Olha, nossa, mano Bom, mano É o seguinte, cara Mano, na moral Ele joga muito, velho Ele joga muito Eu não sei como que o cara consegue jogar desse jeito É que nem a gente fala, velho O cara quando tem o dom Ele tem o dom Ele faz o bagulho acontecer E, mano, manda bala Nossa, na moral, cara O cara joga demais, velho Demais Bom, mano Eu espero que você tenha gostado desse tipo de vídeo Se você gostou, não esquece Deixe seu like, seu comentário E, mano, comenta aí Qual mais tipo de react que você quer que eu traga aqui pro canal Se você quiser que eu traga, é claro Estamos chegando a mil inscritos Eu tô muito feliz Mano Tipo assim Cara, muito obrigado de verdade Cara, valeu mesmo A você que tá vindo Cara, mina Nossa Na moral Muito obrigado Espero que você Sei lá, mano Continue apoiando o canal da mesma forma que você tá Um beijo Valeu Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado por Quintena Coelho